Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Campanha busca melhorar a relação de clientes com seus bancos. Assaltos a bancos preocupam a população. As escolas estaduais e do município de Belém participam da campanha Não Atirei o Pau no Gato. Polícia Civil do Pará está arrecadando alimentos não perecíveis para a campanha do Natal Solidário 2016. O basquete masculino estudantil do Pará conquistou ouro inédito nos jogos escolares da juventude. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os focos de queimadas no Pará. Hoje é quinta-feira, 24 de novembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre as filas em bancos. Desde o último dia 7, a Secretaria Municipal de Economia realiza uma campanha que busca melhorar o relacionamento de clientes e bancos. A campanha Cliente Cidadão busca melhorar os serviços prestados a quem busca atendimento bancário. Em julho deste ano, a Secretaria de Economia se reuniu com os representantes de bancos, tanto público quanto privados, para garantir o melhor atendimento da população. No início do mês de novembro, a SECOM iniciou a campanha Cliente Cidadão. Bem, essa lei, ela existe desde 2009 e a gente constatou que o número de denúncias eram muito reduzidos, sabendo que as irregularidades que os bancos cometem eram enormes. Então a gente começou a perceber da dificuldade dessas denúncias chegarem, serem formalizadas. E aí a gente resolveu ir até o encontro do cidadão e até o encontro do usuário do sistema bancário. E aí lançamos essa ação, chamada Ação Cliente Cidadão, instalando postos volantes da Secretaria de Economia, que é o órgão responsável pela fiscalização da lei no âmbito do município de Belém. Instalando esses postos volantes às proximidades das agências e colocando a equipe de fiscalização, principalmente para fazer um trabalho de informação e conscientização, com material gráfico, na porta das agências, entregando aos usuários do sistema, onde lá informa como é que ele deve proceder ao recorrer a uma agência bancária para algum serviço. Entre as principais irregularidades notadas pelo órgão está o tempo de atendimento. Olha, a lei, ela determina que se tenha assentos, que se tenha bebedouro, mas a principal é o tempo de atendimento. Isso aí é um problema crônico, agências em Belém que chegavam a atender uma hora e meia o tempo de atendimento. Quer dizer, é um absurdo. Então a principal irregularidade foi essa, e essa é que a gente está focando. Nesse primeiro momento, a SECOM fez as notificações e os bancos precisam fazer as regularizações necessárias. Mas se não atenderem, a notificação passa a ser multa e até fechamento das agências. A lei, ela determina que a primeira irregularidade encontrada se expede uma advertência. E ela determina que se dê um prazo de 30 dias para os bancos ou as agências se readequarem. A partir do 31º dia, aí sim, constatada a irregularidade, aí se começa a ter a possibilidade de se expedir multa pecuniária. Na primeira, multa de 10 mil, na segunda reincidência 20 mil, chegando a 40 mil na terceira. E na quarta reincidência, pode-se chegar a suspensão do alvará, ou seja, o fechamento da agência. Então a partir do dia 8 de dezembro, nós iniciamos no dia 7, a partir do dia 7 de novembro. Então a partir do dia 8 de dezembro, nós estaremos retornando a todas essas agências, onde foram constatadas irregularidades, para verificar se já se adequaram. Se não se adequaram, ou se foram encontradas novas irregularidades, aí sim, vamos proceder com uma lei determinada, expedindo as multas pecuniárias. Cerca de 500 indígenas da etnia Xicrim, da região do Cateté, interditaram o principal acesso ao projeto de mineração Onçapuma, que pertence à Vale, em Ourilândia do Norte, no sudeste do estado. Os manifestantes denunciam a contaminação por metais pesados do rio, que abastece três aldeias da região. A Vale informou que já enviou documentos técnicos aos órgãos responsáveis, que comprovariam que a atividade mineradora na região não geraria danos ao rio Cateté. E de acordo com os indígenas, uma das principais consequências da exploração de minérios, como o cobre ou níquel, na região, seria o desaparecimento dos peixes. Os indígenas pedem indenização pelos prejuízos causados ao meio ambiente e dizem que só vão deixar o local depois de uma resposta da empresa. A Vale ressaltou em nota que já repassou aos indígenas cerca de 13 milhões por ano para projetos nas comunidades e que continua aberta ao diálogo. O Pará teve 464 focos de queimadas na última semana. E de acordo com a SEMAS, o alto risco do fogo ficou concentrado na região nordeste do estado e na ilha de Marajó. Na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com Saulo Prado, diretor de Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Esse número de quase 500 focos de queimada aqui no nosso estado em apenas três dias parece alarmante. Mas, de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade aqui do nosso estado, na verdade, é um número normal. Quem vai esclarecer isso para a gente é o Saulo Prado, que está aqui comigo. Ele faz parte da coordenação dessa área de meteorologia aqui da SEMAS. Deixa a gente entender, Saulo. As pessoas veem esses quase 500 focos de queimada e pensam nossa, é muito. E, na verdade, você diz que não? Na verdade, não. Porque o monitoramento que a gente faz durante o ano, a gente percebeu esse ano que, inclusive, houve uma redução de aproximadamente 30%. Se a gente considerar o período de até 21 de novembro, e comparando com 2015, houve uma redução até que aceitável, em função do retorno das chuvas em algumas regiões específicas, principalmente a região do sudeste do Pará, onde as atividades relacionadas a incêndio, incêndio, queimadas, que utilizam queimadas, é muito grande, houve uma considerável redução. Esses focos foram registrados em 66 municípios do Pará. Os principais deles foram Mojú, a gente tem novo repartimento, e Acara. Como é que fica, Saulo? Essas queimadas, elas são registradas por que motivo? Nessas áreas, especificamente? Principalmente porque está havendo uma mudança de padrão dentro desse período de tempo. A gente saiu de três ou quatro meses muito secos no sudeste do Pará. Agora já está iniciando o período chuvoso no sudeste, na região sul do estado em geral. E o que acontece? Esse padrão de queimadas vai subindo para a região norte, atingindo principalmente a região nordeste, Baixo Tocantins, como são esses municípios citados, e vai se estender até a região do Baixo Amazonas. Geralmente, esses municípios, ou na verdade, esses agricultores, fazem essa queimada por que motivo? Bom, muitas vezes é porque é o único meio viável de se fazer uma limpeza do terreno. Às vezes o terreno chega a 100, 200, 300 hectares, 1.000, 4.000 hectares. Então, não há uma viabilidade, por exemplo, de se usar um trator para fazer uma limpeza a mais, que não exija queimada. Então, a questão da limpeza do terreno via queimadas, ela só chega a ser uma preocupação quando ela foge do controle. Foge do controle e vai atingir, por exemplo, unidades de conservação e áreas indígenas. E justamente, é aí que entra o trabalho da Secretaria, ficar acompanhando essas pequenas queimadas para ver se fogem desse controle do agricultor? Exatamente. A nossa análise, além de espacializar os focos de incêndio, a gente associa também com a situação meteorológica no período, na região. E também, a gente mapeia que unidades de conservação estaduais esse incêndio pode atingir. Os nossos boletins, eles são tanto divulgados no nosso site, e também eles são divulgados para a Defesa Civil, para a tomada de decisão, no sentido de procurar debelar esses focos de incêndio. Agora, Saulo, já foi divulgada a notícia que 2016 pode ser o ano mais quente já registrado, teriam aumentado alguns graus Celsius e tudo nas temperaturas. Esses focos de queimada, desmatamento, contribuem para isso, para a questão climática, aumentar as temperaturas? Na verdade, são mais as situações climáticas externas de escala global que influenciam, que agravam a situação de focos de queimadas. As queimadas em si, elas podem influenciar mais em escala local. Mas as escalas planetárias são determinantes para se criar um ambiente propício para a formação dessas queimadas. E justamente nessa escala local, qual o principal prejuízo, por exemplo, para os moradores desses municípios? Bom, se tratando de queimada, vai desde simples desconforto ambiental até dispersão de poluentes. Quando tem muita queimada, tem muita fumaça, isso acaba virando um problema de saúde pública em certos núcleos rurais. E assim, Saulo, esse ano de 2016 aqui no nosso estado, como é que a gente pode avaliar não só essa questão climática relacionada às queimadas, mas como foi durante todo esse ano? A gente avalia como um ano, digamos assim, de recuperação. O ano que as chuvas voltaram a ficar mais regulares e estamos com uma tendência de até que haja um pouco de aumento de chuva acima do que se espera para o próximo ano. Inclusive, os principais rios aqui do estado, o Tocantins, o Araguaia, já estão em tendência de subida e isso pode ajudar na questão de navegabilidade. Uma vez que no período menos chuvoso, o nível do Tocantins chegou, por exemplo, até duas semanas, um metro e meio do seu nível normal. Agora já está tendo uma, ou apresentou nos últimos dias, uma tímida, um tímido aumento de um metro, mas a tendência é que até meados de dezembro, janeiro, ele volte a um patamar mais aceitável no ponto de vista da navegação. No senso comum, a gente observa que as chuvas, o tradicional inverno amazônico, ele tem chego cada vez um pouquinho mais tarde. A meteorologia, ela confirma isso? Sim, de certa forma, sim. Às vezes, a gente sente o aumento na nebulosidade, porém, não necessariamente se traduz em chuva. Então, o que a gente tem notado é que esse aumento de nebulosidade, muitas vezes, causa um tempo mais abafado do que o que a gente já está acostumado a sentir. Mas, nesse ano específico, nós acreditamos que, em meados de dezembro, a partir do dia 15, as chuvas já tornem a ser mais regulares. Só que, como você mencionou, a previsão também é de marés altas, novamente, nesses períodos de março, de abril? Exato, exato. Quando há uma conjunção entre maraia alta e uma grande quantidade de precipitação, sempre acontecem aqueles transtornos relacionados a inundações, principalmente na área urbana da cidade, na região urbana. Tá certo. Saulo, quem quiser acompanhar um pouquinho desses boletins, os dados oficiais divulgados sempre pela SES, mas encontra onde? Isso. Os boletins estão divulgados no nosso site, www.semas.pa.gov.br, na seção de boletins de queimadas. Além da nossa análise de queimadas, a gente tem a nossa página de previsão do tempo, que fica no site também. Tá certo. A gente agradece a sua presença aqui com a gente, no Nazaré Notícias. Eu lembro que se você tiver dúvidas ou quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, coordenador. Na última semana, o Pará registrou dois assaltos a banco, um em Marituba, região metropolitana de Belém, e o outro no município de Tupiranga, no sudeste paraense. Ambas em agências do Banco Bradesco. As estatísticas de ocorrências em 2016 apresentam um cenário de insegurança. Para muitas pessoas, ir ao banco é um momento de tensão. Nenhum banco, porque a gente sai, não sabe o que está fora, os lados não têm escrito aqui nada, ninguém está segurando, não tem guarda de segurança, nem nada. Às vezes, quando tem, dá leve a tira dos bandidos. Estão desarmados e os bandidos armados. Quem precisa sacar ou depositar dinheiro, adota algumas medidas de segurança. Eu olho para um lado, olho para o outro, vejo o melhor momento de fazer o saque, e quando saio, faço a mesma coisa. Todo cuidado, olhando para um lado, para o outro, saindo, porque você está sendo vigiado o tempo todo e não sabe. Neste ano, já foram registrados 30 assaltos à agência bancária em todo o Estado, além de 11 tentativas e 5 assaltos a caixas eletrônicos fora das agências, a maioria no interior do Estado. Referente ao ano passado, a demanda está chegando próxima, infelizmente. E muito me preocupa, até participar para a população, enfim, que agora, no final do ano, deve circular muito numerário nas agências bancárias. Aos colegas bancários, clientes e usuários, redobrar um pouquinho a sua atenção, porque sabemos que final de ano, 13º, final de mês, tem folha de prefeitura, isso é muito preocupante. Então, é bom os colegas ficarem muito atentos aí. Há várias modalidades de assaltos ligados a bancos. Assaltos de bancária, acho que todo mundo já sabe, que é quando a pessoa sai do banco e é seguida por meleantes para poder executar a ação. O sapatinho é a questão onde o bancário tem a sua casa invadida, onde seus familiares são feitos como refém, e ele é obrigado a abrir o cofre para levar aquela quantia para os meleantes para poder soltar a questão dos seus familiares. E já o vapor é aquela questão que outros chamam de cangaço, onde aquela quadrilha que chega no município, toma todo o município de refém, metralhando as delegacias, o comando da PM, e levando pessoas servindo como escudo na hora de suas fugas. Para o sindicato, falta participação dos bancários nas políticas de segurança pública. Bem, o IGT de segurança bancária, na época, se reunia com os órgãos competentes de segurança pública, onde se discutia qual era o melhor modo para impedir a ação dos meleantes e o que era melhor para o bancário e bancária no seu dia a dia, em questão de segurança, para evitar o máximo de ações da bandidagem nesse local de trabalho. É preciso também investimento dos bancos em itens de segurança. Dentro da segurança privada, dos itens que a gente pode citar, por exemplo, são a porta giratória, o CFTV interno e externo, um mínimo de três vigilantes por agência, e é claro, o retardo do cofre, e não podemos excluir também a segurança pública, porque nesses meios está fazendo uma circulação em volta das agências bancárias diariamente. Desde a última segunda-feira, alunos ocupam o prédio do Instituto Federal do Pará, aqui em Belém. Já os professores entraram em greve por tempo indeterminado. O movimento é em protesto contra a proposta de emenda constitucional que estipula o limite para gastos públicos, a PEC 55. Cartazes, faixas e portões abertos no campus do IFPA em Belém. O grupo de estudantes ocupa o prédio do Instituto desde a tarde da última segunda-feira. O protesto é contra a proposta de emenda à Constituição 55, que prevê congelamento de investimentos em saúde e educação nos próximos 20 anos. Eles também apoiam a paralisação dos professores. Segundo o comando de greve, o movimento foi comunicado oficialmente à reitoria no último dia 17. Em assembleia, professores e demais servidores decidiram manter serviços essenciais, como segurança e gestão de pessoas, além de repor as aulas prejudicadas pela paralisação. Escolas estaduais do município de Belém vão participar da campanha Não Atirei o Pau no Gato. Maus tratos aos animais é crime. O projeto do Ministério Público do Estado do Pará foi lançado no início desta semana. Maida Leal tem mais informações. Marcos, a campanha tem lançamento previsto para março de 2017 e pretende orientar os estudantes sobre o que é considerado maus tratos e também a forma certa de denunciar aos órgãos públicos abuso contra animais. Na campanha está previsto o concurso que deve premiar estudantes, diretores e professores que participarem do projeto. Também serão realizadas palestras e ações de conscientização. Maida Leal para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar sobre os casos das empresas da região metropolitana de Belém que foram interditadas pela vigilância sanitária por envasamento inadequado de água. Em reunião com o Ministério Público do Pará os estabelecimentos se recusaram a assinar o termo de ajustamento de conduta. As empresas foram interditadas no mês de setembro após a vigilância sanitária registrar irregularidades nos produtos ofertados pelos estabelecimentos. Entre eles, a venda de água adicionada de sais como se fosse água mineral e até mesmo falta de licença para funcionamento. 16 empresas foram convocadas a assinar o TAC, um termo de ajustamento de conduta que representa um compromisso do estabelecimento em se adequar às regras municipais e metropolitanas estabelecidas. Mais cinco delas se recusaram a assinar o documento. De acordo com o Ministério Público, a promotoria entrará com uma ação contra essas cinco empresas. A Polícia Civil do Pará está arrecadando alimentos não perecíveis para a campanha do Natal Solidário 2016. Carolina Guimarães tem mais informações. Além dos alimentos não perecíveis, a campanha arrecada brinquedos para doar para as crianças carentes das comunidades. Quem quiser fazer a sua doação pode procurar a sede da Delegacia Geral da Polícia Civil, que fica na Avenida Magalhães Barata entre a Travessa 14 de Março e a Avenida Alcindo Cacela no horário comercial de segunda a sexta-feira. Para mais informações, basta ligar para o telefone 4006-9041. Carolina Guimarães para o Nazara Notícias. Na última semana de vacinação contra a febre afitosa, a Agência de Defesa Agropecuária do Pará ressalta a importância de que todos os produtores rurais imunizem seus rebanhos contra a doença. Segundo o órgão, 21 milhões de cabeças de gado devem ser imunizadas em mais de 100 mil propriedades espalhadas pelo Estado do Pará até o dia 30 deste mês. A segunda etapa da vacinação começou no dia 1º de novembro e encerra o calendário anual de imunização contra a febre afitosa. Após esse período, no entanto, ainda haverá o tempo de notificação a deparar, que deverá ser feita até o dia 15 de dezembro pelos produtores para comprovar que o rebanho foi vacinado. Para a agência, a vacinação, além de garantir a saúde dos animais, mantém os mercados compradores de carne e possibilita novos espaços para comercialização do produto. Para os criadores de rebanho que ainda não realizaram o procedimento, a indicação é que procurem um ponto de revenda cadastrada na ADPará para comprar as doses da vacina e imunizar o gado. O programa de pós-graduação em Ciências Biológicas Botânica Tropical divulgou o edital para o processo seletivo em nível de mestrado para a turma de 2017. São 13 vagas ofertadas para a turma que iniciará o curso em março. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. As inscrições já começaram e seguem até o dia 26 de dezembro. Mais informações e o edital você pode conferir no endereço eletrônico que está aí na sua tela. O programa é uma parceria do Museu Emílio Guelde com a Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA, e busca desenvolver pesquisas e a própria região. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E nós lembramos que você pode interagir com a produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. E você acompanha ainda nesta edição. Emopa comemora o Dia do Voluntário. Polícia Civil do Pará está arrecadando alimentos não perecíveis para a campanha do Natal Solidário 2016. O basquete masculino estudantil do Pará conquistou ouro inédito nos Jogos Escolares da Juventude. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre saúde. Amanhã, sexta-feira, dia 25 de novembro, se comemora o Dia Nacional do Doador de Sangue. Para chamar a atenção sobre a importância da doação, o Hemocentro do Pará realiza uma campanha durante toda a semana. Que tal comemorar o aniversário com solidariedade? As voluntárias da Aster, uma associação que cuida de crianças com câncer, resolveu comemorar os dois anos da entidade, convidando todos a doar sangue. A melhor forma de comemorar o aniversário é dessa forma, doando sangue. Porque nós que acompanhamos as crianças com câncer, a gente percebe essa necessidade. Já tivemos casos de perder criança por falta de sangue. Então, qualquer oportunidade que nós temos, a gente corre para o Hemopa. A gente tenta fazer ação no Hemopa, traz os voluntários, que cada voluntário traga uma pessoa também, e assim somando, e a gente consegue manter o estoque legal. Neste final de semana, o Hemopa iniciou a campanha nacional de doação. Ciclistas participaram de um passeio para chamar a atenção sobre a campanha. Então, hoje está sendo assim um marco do começo de uma campanha em prol do Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, que será no dia 25 de novembro. Mas, mais do que isso, é mostrar que todo dia é dia do doador de sangue. E nós conclamamos a população para comparecer numa unidade mais próxima da sua residência, porque isso está sendo um mote do nosso Estado, para doar sangue. A meta é que durante a campanha sejam coletadas 250 doações por dia. Ano passado, o Hemocentro conseguiu cerca de 2 mil voluntários, que salvaram mais de 6 mil pacientes internados na rede hospitalar do Pará. E é este o sentimento de salvar vidas que motiva tantos doadores. É ajudar uma outra pessoa que precisa, né? Eu acho que é importante, tanto para quem doa, como para quem recebe, né? É o que eu entendo nesse caso. Eu acho que é ajudar o próximo, o mais importante, sempre. Então, acho que isso é muito gratificante. Para doar sangue, é preciso apenas estar em bom estado de saúde, ter entre 16 e 69 anos e ter acima de 50 quilos. Os homens podem doar sangue a cada três meses e as mulheres a cada dois. E nesta semana especial, quem comparecer ao Hemopa ganha uma camisa como forma de agradecimento pela doação. Professores da Universidade Federal do Amapá decidiram, em assembleia, aderir ao movimento nacional de greve por tempo indeterminado. As aulas serão suspensas a partir da próxima segunda-feira e, segundo o Sindicato dos Docentes da Unifap, a suspensão das atividades é um protesto dos profissionais a PEC 55 antes 241, a reforma no ensino médio definidas na medida providória 746 e cortes de recursos na Unifap. Segundo nova pesquisa do IBGE, o estado do Amazonas tem mais de 240 mil pessoas desempregadas. Segundo o IBGE, a taxa de desocupação no estado no terceiro trimestre deste ano foi de mais de 13%, uma alta de 4% em relação ao mesmo período do ano passado. O número equivale a 240 mil pessoas sem trabalho em todo o Amazonas. Na região metropolitana de Manaus, a taxa de desocupação alcançou 15%, na capital 16%, o que equivale a 178 mil desempregados. Segundo a pesquisa, as demissões no estado tiveram aumento de 39% em relação ao mesmo período do ano passado, o que equivale ao desligamento de 68 mil pessoas de seus trabalhos. Na manhã de ontem, as crianças em tratamento de câncer aqui em Belém receberam o carinho de órgãos de segurança. A campanha promovida pela Polícia Rodoviária Federal levou doações e diversão para os pequenos. A música todos conhecem, mas cantada dessa forma, aposto que não. Por que não falha tempestade vem? Todo mundo batendo um palmo, a gente vai! Beleza! Com canções, sorrisos e brincadeiras, todos começaram a se envolver em uma corrente humana. Modifica a minha vida, e eu tenho certeza que cada policial que aqui está, ele volta para o seu local de trabalho, para a pista, ou que seja o trabalho administrativo, mais humanizado, entendendo um pouco mais a realidade, né? E muito mais que isso, se colocando no lugar do pai, se colocando no lugar, às vezes, da criança, porque temos filhos, enfim, essa é uma ação que, com certeza, humaniza a polícia, que é uma polícia eminentemente cidadã, que é uma polícia que está para servir a população. A ação já faz parte do calendário da PRF, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, instituído pela Lei 11.650, de 2008. O mês de novembro é o mês especial, é o novembro dourado, que a gente chama de policiais no combate ao câncer. 23 de novembro, pela lei federal, é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, e a PRF abraçou essa causa. Então, desde 2014, nós estamos, todo o Brasil, trabalhando em vários estados, essa conscientização em campanhas de arrecadação de donativos para instituições e da conscientização do combate ao câncer infantil. Na ação, teve até a gente raspando a cabeça. Foi uma homenagem para essas crianças maravilhosas, pelas vezes que elas são bem acolhidas, pela sociedade, que nós amamos. Uma das cabeleireiras foi a pequena Hélida. No tratamento da leucemia, ela já precisou raspar a cabeça. Não gostou muito, mas se divertiu com a brincadeira dos agentes. Eu gostei quando a gente cortou o cabelo do policial. A ação arrecadou fraldas, que foram doadas para a aval. Entre os doadores está um grupo de motociclistas que vêem na PRF protetores na estrada. É a solidariedade que se multiplica. Nós nos sentimos muito lisonjeados. A PRF nos protege, nos orienta na estrada. E nós não podíamos nos furtar a participar do evento. Uma vez que hoje é fundamental a ação social, que é praticada pelo motociclismo, feito com muita responsabilidade e participando sempre das filantropias. O que se busca com toda essa movimentação é chamar a atenção. O tratamento do câncer em crianças e adolescentes nas últimas quatro décadas apresentou bons resultados. Não à toa, hoje, cerca de 70% das crianças e adolescentes podem ser curadas. Isso com um bom tratamento e, principalmente, com o diagnóstico precoce. Já está bem consagrado o outubro rosa, o novembro azul. Mas dia 23 de novembro é o dia de combate ao câncer infantil. E esta data é muito importante. E, simbolicamente, a Polícia Rodoviária Federal, a CEMOB, é a segunda vez que vem aqui para fazer uma festa com as crianças. Eles tiram a roupa de policial e vestem de super-heróis para desmistificar, para alegrar as crianças. Eles raspam as suas cabeças espontaneamente para mostrar que isso é uma coisa temporária e natural. As crianças ficam muito positivas. e isso faz parte e faz muito bem para o tratamento delas. Além do diagnóstico precoce, o carinho com que as crianças são tratadas se soma à boa recuperação. A pequena Esther de 3 anos é fruto desse amor. Ela é muito abraçada pela minha família, pelos amigos. E, assim, esses eventos são muito bons. Eles se sentem muito abraçados, com muito carinho. E as pessoas são muito dedicadas em fazer esses tipos de eventos. Primeiramente, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar fazendo o tratamento da Esther e poder dizer que, acima de tudo, nós temos que ter fé. A fé, ela é a base de tudo, com certeza. Na alegria da brincadeira, característica das crianças, amanhã começou e encerrou assim. E todos saíram com o coração cheio da certeza de que não há nada melhor que uma dose diária de amor. E agora vamos falar de temperatura. O forte calor e a menor incidência de chuvas vem ameaçando as áreas verdes em Belém, conhecida como Cidade das Mangueiras, pela exuberância de sua vegetação, nos canteiros e praças públicas da capital, o que se vê são árvores e gramas seca em um cenário que lembra o outono com folhas amarelas caindo. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Marapanhim, no nordeste do estado do Pará, a previsão é de tempo aberto. O sol predomina durante o dia inteiro e não há previsões de chuva. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 33. Em Giparaná, no estado de Rondônia, a previsão é de dia nublado com possibilidade de chuviscos. A temperatura mínima prevista é de 27 graus e a máxima 38. E no município maranhense de Carutapera, a previsão é de sol sem previsão de chuvas. A temperatura mínima prevista é de 26 graus e a máxima de 32. Neste sábado, acontece um mutirão de saúde e cidadania que oferece serviços gratuitos à população. A meta é atender cerca de 500 pessoas. A ação é uma parceria de uma instituição filantrópica com diversos hospitais públicos aqui do estado do Pará. Durante a ação, serão realizados atendimentos médicos e encaminhamentos dependendo do caso. O usuário deve apresentar os seus documentos de identidade, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. Quem não tiver o cartão do SUS terá a oportunidade de tirá-lo também no mutirão. Carolina Guimarães para o Nazará Notícias. O mutirão acontece na escola de aplicação da UFPA, o antigo NPI, na Perimetral, de 8 às 13 horas. O basquete masculino estudantil do Pará conquistou ouro inédito nos Jogos Escolares da Juventude. A competição realizada pelo Comitê Olímpico do Brasil ocorreu neste ano na capital da Paraíba, João Pessoa. A equipe que representou o estado nos Jogos foi a do Colégio Santa Rosa. Agilidade, controle da bola, precisão e cabelos descoloridos. Foi uma promessa que eu e meu time fizemos para, caso a gente fosse campeão, a gente iria pintar o cabelo nessa cor. A brincadeira foi uma promessa se o primeiro lugar nos Jogos Escolares da Juventude viesse. E veio. A seleção de basquete masculino do Colégio Santa Rosa foi campeã nacional da segunda divisão do campeonato. Bom, a gente começou treinando duas vezes por semana, terça e quinta, depois da aula. E primeiro a gente ganhou o Jepes, que é a competição que, para ver quem fica em primeiro para disputar o Super Jepes, que é o estadual, todos os municípios daqui do estado. E após, a gente foi para os Jogos Escolares da Juventude, que são todos os estados do Brasil. E conseguimos se consagrar campeão. A final foi contra a seleção do Rio Grande do Sul. E é a primeira vez que o troféu vem para o território paraense. Eu senti muito orgulho de ter repressado o Pará, de ter repressado a nossa nação por um time guerreiro, que sempre, nunca faltava treino, sempre teve a oportunidade de participar de qualquer campeonato que rolava em Belém. Os dez meninos do time treinam na escola duas vezes na semana. E todos os dias em clubes paraenses. Para chegar a João Pessoa, mais um desafio. dois dias viajando de ônibus. A gente vai dois dias de ônibus, é muito cansativo. A gente chega lá cansado, jogou os dois primeiros jogos muito difíceis. Mas a gente conseguiu sair vitorioso nos dois jogos e na final também. E eu acho que foi fundamental a preparação psicológica que o nosso treinador fez com a gente. Para o treinador da seleção, a vitória também é resultado de uma longa jornada do colégio, que há anos mantém projeto de incentivo ao esporte. Eu já estou aqui no Santa Rosa há uns 10 anos e desde quando eu entrei aqui a gente tem esse projeto de fazer equipes competitivas, mais fortes para poder representar o Estado nos Jogos Escolários da Juventude. Em outros anos nós já conseguimos chegar bem perto, bater na trave, como dizem os meninos. Já fomos duas vezes vice-campeões dos Jogos Escolários da Juventude e uma vez bronze. e agora o trabalho foi coroado com a medalha de ouro com essa geração aí, uma geração nova, meninos que treinam diariamente aqui na escola, dois dias na semana aqui na escola, outros dias treinam em clubes, e que são apaixonados pelo basquete assim como eu. O time também conta com torcedores, uma delas bem especial, a mãe dos atletas Adriano e Andrei, que fez questão de acompanhar os filhos em todo o campeonato. Nos Jogos da Juventude não tinha como ficar de fora, eu fui mesmo, fiz um esforçozinho e fui ficar lá com eles, torcer, gritar, chorar, sorrir, mas foi maravilhoso. Maior competição estudantil do Brasil, os Jogos Escolares da Juventude reúem atletas estudantes de todo o país em 14 modalidades. Em 11 anos de competição é a primeira vez que o basquete masculino paraense ganha a disputa e ganhou bonito. Os meninos do Colégio Santa Rosa foram campeões invictos. Ganhamos do Rio Grande do Sul na final, que era uma das principais equipes de essa batida e graças ao técnico, a todo mundo da equipe, todo mundo está de parabéns, se esforçou ao máximo, deu, como a gente diz, o sangue na quadra e conseguiu honrar essa escola, essa instituição e o Estado também. Os Jogos Escolares da Juventude são uma forma de incentivar a prática de esportes nessa fase da vida. O esporte, ele tem que estar presente na vida dos jovens e eles são privilegiados por isso, por ter essa proximidade com outros professores que os incentivam, que cobram, às vezes, que são duros no treinamento, mas que também sabem fazer o afago na hora certa e tirar deles o melhor possível na hora da competição. O esporte, ele é fundamental na vida de um adolescente, de uma criança e do adolescente, então, eu sempre incentivei eles no esporte, porque o esporte, eles não vão para um outro segmento, para uma outra direção, eles vão sempre ensinar disciplina, regra, determinação, liderança. Depois da conquista, agora é hora de começar a realizar outros sonhos. Eu pretendo continuar, pretendo sair do estado para jogar em São Paulo, em Rio de Janeiro, que são referências, e muitos atletas já saíram daqui também, e honrar também, sempre lembrar das raízes, e eu pretendo estudar também, fazer tudo conciliar tudo junto. A coordenação do mutirão de processos de violência doméstica e familiar contra mulheres prossegue até amanhã com os trabalhos da terceira edição do projeto mutirão de bairros com juízes, promotores, defensores e técnicos judiciários das três varas de violência doméstica de Belém. O foco, desta vez, é dar andamento aos processos envolvendo os bairros dos Jurunas, Marambaia, Coqueiro, Tapanã e adjacências. O objetivo do projeto é acelerar a prestação jurisdicional a mulheres vítimas de violência doméstica. A expectativa é de que a Vara possa movimentar cerca de dez processos ao dia, totalizando, ao longo da semana, 150 processos. São 42 anos de serviços prestados àqueles com deficiência visual. A sessão braile da Biblioteca Arthur Viana comemora-se o aniversário com programação lúdica e educativa voltado para os cegos. Seu Pedro já trabalha na sessão braile da Biblioteca Arthur Viana há quase 20 anos. Ali, ele acompanha a rotina de dezenas de pessoas que utilizam o serviço. Representa a minha realização pessoal, porque quando eu estava frequentando o cursinho preparatório já cego, frequentando o cursinho, eu via que não tinha realmente um... Já existia aqui o sessão braile, mas eu li assim, mas eu dava uma certa inquietude, tem que dinamizar. Eu tinha dificuldade em ter o material pronto na mão, né? E resolvi... Bem, aí durante todo esse pensamento lá no cursinho, essas dificuldades, eu resolvi fazer eu prestar o vestibular para a biblioteconomia, né? Então, aí você já viu, né? Quando eu passei no concurso, fiz, conselhei o curso até e fui fazer estágio e fazer estágio aqui, aí pronto, né? Eu já percebi de antemão que aqui era... tinha que ser incrementado e era realmente espaço de referência. Em 42 anos de existência, a sessão já conta com quase 900 títulos digitalizados e 6 mil títulos de livros falados. Além disso, o espaço dispõe de computadores adaptados. E é uma sessão muito importante porque são os nossos associados que vêm fazer pesquisa de concurso, estudar, inclusive, para mestrado, para concurso público e eles vêm pegar o material, né? De apoio. E a gente tem uma equipe que é realmente super competente e que está aqui para auxiliar, para orientar. O apoio é esse. É facilitar com que ele tenha acesso ao material que eles trazem para a gente, né? Quando traz em tinta, a gente digitaliza, tem um serviço de digitalização, tem um serviço de voluntários que tem uma participação importante também nisso aqui, né? E tirar as dúvidas de alguma disciplina como química, física, alguma disciplina que envolva as ciências exatas, né? Que é muito difícil para nós cegos. Além de ser ambiente de estudo e pesquisa, a sessão também é espaço de convivência. Durante a programação, os associados podem participar de palestras, concursos de redação, torneios e apresentações culturais. A importância maior é não deixar passar em branco. Todos os anos é feita uma comemoração em memória ao aniversário da nossa biblioteca e todos os anos acontecem esses eventos, né? Como está tendo agora o torneio de dominó, xadrez, também a gente participa das redações que são feitas, né? E tudo isso é importante para brindar o aniversário da sessão braile. E na quinta e sexta também teremos palestras, sendo que na sexta-feira teremos um encerramento com a apresentação de um grupo de carimbó, coral da Escola Álvares de Azevedo e todos estão convidados para participarem. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. É só enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui.